APARÊNCIAS O que agora você está encontrando em seu mundo é resultado dos seus pensamentos, crenças, sentimentos e atividade imaginária do passado. Essas aparências continuarão existindo enquanto você continuar lhe dando vida através de sua atenção consciente sobre isso. Você tem que ignorar a evidência dos seus sentidos a respeito de qualquer condição indesejável da sua vida. Você tem que imaginar e sentir que já conseguiu o que você quer experimentar ao invés daquilo que você não quer que continue existindo. Isso pode parecer difícil, porém é provável que você já tenha usado esse princípio inconscientemente para produzir resultados negativos. Pense em alguma decepção do passado que você possa ter vivido. Quem sabe você ficou com vontade de ir a um evento especial com alguém e antecipadamente você pode ter pensado isso é bom demais para ser verdade e provavelmente vai acontecer algo errado e provavelmente algo errado acontece. O homem encontra sentido em ignorar a promessa de algo bom pensando em todas as razões pelas quais não pode conseguir tal coisa. As pessoas ao seu redor podem dizer que você está sendo pouco realista quando você fala de um desejo que parece difícil ou impossível de alcançar. Todos deveríamos ser pouco realistas diante do exército da dúvida se queremos experimentar nosso desejo cumprido. Nada pode mudar o padrão dos seus pensamentos e, portanto, sua vida se não você mesmo. Todo esforço será bem empregado se você concentrar sua atenção em sentir como seria se você tivesse o que quer ao invés de manter as coisas como são atualmente. A consciência é a única causa e a única realidade. Cada experiência negativa foi produzida primeiro por dar atenção e sentimento a essa condição. O que a consciência fez, a consciência pode desfazer. Sua responsabilidade é imprimir na sua mente a mudança que você deseja expressar. Sua imaginação é o poder criativo que pode conseguir e conseguirá o resultado desejado, sem esforço e de maneira natural. As aparências confirmam nossos padrões de pensamento habituais. O que você imagina ser hoje vai se projetar em seu mundo amanhã. A persistência em assumir que você já é a pessoa que deseja ser, apesar das suas circunstâncias atuais, é a única condição imposta para encarnar essa ideia. A persistência em assumir que você já é a pessoa que deseja ser, apesar das suas circunstâncias atuais, é a mesma condição que você deseja ser, apesar das suas circunstâncias atuais, é a mesma condição que você deseja ser, apesar das suas circunstâncias atuais. Obrigado.